Jesus do céu, eles vão acabar com tudo Nós barremos geral, torcida jovem, o futebol de Tumbal Irmão, isso é baile de galera, DJ Mac, galera Torcida jovem flá, só quer disposição Nós somos garis, nós barremos geral Torcida jovem, o futebol de Tumbal Nós somos garis, nós barremos geral Torcida jovem, o futebol de Tumbal É jovem, galera, generosa Torcida jovem flá, só quer disposição Nós somos garis, nós barremos geral Torcida jovem, o futebol de Tumbal Nós somos garis, nós barremos geral Torcida jovem, o futebol de Tumbal 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 Nós somos garis, nós barremos geral Torcida jovem, o futebol de Tumbal Torcida jovem, o futebol de Tumbal Nós somos garis, nós barremos geral Torcida jovem, o futebol de Tumbal 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 A CIDADE NO BRASIL